Onde estás? O que farás? Quem sai contigo? Quero saber, adivinhar, mas não consigo Quem amarás? Quem beijarás? Com ansiedade? Quero saber, para correr com a saudade Onde estás? Como tens passado? És feliz, tal como adivinhar Onde estás? Sem mim, a teu lado Deus o quis, segue o teu caminho Onde vais? Sempre que sais, tão de fugida A quem vais dar o meu lugar na tua vida? Quem te dirá, pela manhã, muito bom dia Quem roga a Deus, os passos teus, como eu fazia Onde estás? Como tens passado? És feliz, tal como adivinhar Onde estás? Sem mim, a teu lado Deus o quis, segue o teu caminho Onde estás? Sem mim, a teu lado Deus o que, segue o teu caminho Obrigado.